O Irã ainda estava com a roupa do hospital. Ele tinha acabado de ter alta. Foi um dos primeiros pacientes em Santa Rita do Sapucaí a receber tratamento no leito de UTI, que antes era destinado a apenas pacientes com Covid-19. Ele é hipertenso e a rapidez na internação foi fundamental. Ajudou bastante. Eles falaram assim que se não fosse rápido assim? Eu teria que ir para outra cidade. Eu teria que ser medicado em outra cidade e com certeza poderia ter acontecido outro mal. Foi coisa rápida, me medicaram e já fiquei bem. Antes da pandemia, o hospital Antônio Moreira da Costa não tinha leitos de UTI. Era preciso transferir o paciente para outros municípios. Com a necessidade de ampliação na capacidade hospitalar, uma ala foi montada e agora será uma das unidades credenciadas a atender todo tipo de emergência. Quem fala a respeito é o presidente da Associação Santa Ritense de Saúde e Assistência Social, Marcos Vilela. Isso permite que o hospital passe a fazer cirurgias, fazer outros procedimentos que antes não poderiam ser feitos aqui porque precisava de retaguarda de UTI. Ele continua sendo um hospital de média complexidade, mas um hospital de média complexidade com perspectivas de fazer cirurgias onde a necessidade de UTI existe. A decisão veio do Ministério da Saúde, que passou a converter leitos de UTI de Covid para leito convencional. Agora serão mais 72 leitos, nove em cada unidade credenciada. São oito cidades, a Santa Casa de Alfenas, Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, Hospital das Clínicas de Itajubá, Santa Casa de Poços de Caldas, Hospital das Clínicas Samuel Libânio em Pouso Alegre, Casa de Caridade de São Lourenço e Hospital Regional de Varginha. Mas esse número poderia ser maior. 21 unidades hospitalares têm necessidade de habilitar leito de UTI para atender outras emergências. Somando, seriam 229 leitos. Mas a autorização foi negada. Uma das explicações dadas pelo Ministério da Saúde está na série de critérios para habilitar um leito de UTI. Entre eles, é regra de ter um leito para cada 10 mil habitantes. Nós temos Santa Rita hoje, está chegando próximo de 50 mil habitantes. E já existe uma demanda. Além disso, o hospital aqui atende outros 14 municípios de uma micro região. Então, nós precisamos ter estrutura para atender esses municípios.